E aí, aí Buscapé, aí baixei, baixei uma parada aí, sabe que eu sou nerd, eu sou bom nessa parada aí. Você não é tão boa assim, é um fracassado. O 1945, deixa eu botar ele aqui pra tu rodar aqui, vê se tu tem ele aí. Ele demora um pouquinho. Ou será que não? Achei do PC também, e é legal pra caramba, ele é bem maneiro. Esse jogo aqui é de 1945, é velho. Pô, eu vou querer também, bate pra mim. Não, já tem aí no teu aí, eu já vi aí. Ó, vamos botar pra abrir aqui. Mano, tudo baixou essa internet, ó. Aqui a gente tem uma internet boa, eu já baixei aqui pro computador, e tal, tá top. Ah, eu também. Aí eu vou querer esse jogo aí. Vou ligar aqui. Pô, olha, olha as imagens, olha as imagens. Caraca, conectou ali? É, tá conectado. A gente tem uma internet boa aqui. Esse computador aqui, eu paguei 10 mil reais nele. Nossa, que bom. Então, ó, é muito legal. Ó, aqui por exemplo, tem... Esse celular meu tá uma porcaria. Vou jogar ele fora. O teu? Você não quer o teu não, pô? Não quer esse jogo. Pô, então segura o meu aqui. Ó, caralho. Eu vou ligar o PC aqui. Eu vou ligar aqui. Porra, bota ele lá pra ele. É melhor. Aqui é melhor. Vou ligar aqui. Morre! Ai, peraí, 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 peraí. Eu quase... Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Ó, porra, já parou? Mas eu acabei de botar aqui. Morre! Caraca, mano. Mas ó, ele tava funcionando. Porra! Funciona. Agora que eu tava gostando. Cadê o meu maconho? Cadê o seu maconho? Pega um maconho pra mim. Ah, voltou. Peraí. Olha lá, voltou. Aqui! Vamos! Ih, caralho! Pô, peraí. Peraí, deixa isso aí. Eu gostei. Vamos jogar a manila agora. Ih, olha lá. Eu tô sem maconho. Pô, cadê a minha maconha? Ah, mas a minha tá boa aqui, ó. Pô, vai ficar olhando. Essa fase aqui, ó. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Olha ele, cara. Vamos até esse aqui, peraí. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer aí, vai morrer. Não, não vou morrer nada, não. Peraí. Ai, não dá essa manilhadinha. Caralho! Que maneiro, mano. Toma. Joga, joga, joga. Tem um destruído. Caralho, tá dando pônus, tá dando pônus nada, não? Pô, tá dando pônus nada, não? Caralho, tá dando pônus nada, não? Pô, carinha de computador! Caralho! Pô, tá parando toda hora. Ah, voltou, voltou. Tá mal, voltou, voltou. Como é isso aí? Como é isso? Vou passar essa fase aqui. Eu vou passar. Ai, mata aqui. Ai, mata aqui. Vai te matar. Parou! Internet de cara! Parou! Parou! Caralho! Caralho! Eu paguei 10 mil nesse computador. Dois mil anos depois. Caralho! 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 Destrói, destrói! Meu computador tá caindo! Destrói, destrói! Funciona! Funciona! Vou ficar até aqui. Eu tenho que paraçar essa fase ali. Vale muito dinheiro ali! Vale muito dinheiro! Cuidado a granada ali! Caralho! Caralho! Olha essa granada! Ai, 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 vai! O cara vai te passar! Não consegue, né? Vai, joga, joga! Deixa eu montar um pedaço! O computador tá caindo uns pedaços! Pô, volta aí pra tu! Ai, eu comprei esse computador! Paguei 10 mil nesse computador! Tá caindo uns pedaços! Ô, Nerd! Já quebrou meu computador! Tá aqui! Ô, Buscapé! Que isso, Buscapé! Já quebrou o computador! Caraca! Porra! Uma eternidade depois! Voltou, voltou, voltou! Caraca, mano! 1,99 isso aqui! 1,99, né? Paguei mil reais nesse teclado! Mil reais? Tá tudo ligado aqui pro seu nome! Ah, não destruiu! Não será que não! Nerd sempre traz um gelador aí! Gente, sempre tem! E aquele gelador que trouxe aqui? Trouxe! 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 Se acabar antes ele te resolve! Se acabar antes ele te resolve! Agora ele não vai acabar não! Tá tudo funcionando! Vai lá! Passa aquela falha lá, mano! Caraca, moleque! Porra! Cabeçudo, porra! Ela morreu lá, porra! Vamos destruir! Vai, passa! Caraca, moleque! Mega! Caraca! Caraca! É! É! Vamos chutar! vamos chamar o pessoal do canal explosão vamos chamar o pessoal do canal explosão eles vão resolver isso eu não aguento mais, eu gastei 10 mil nesse computador que cara, que não funciona vamos chamar o canal explosão e vamos fudir essa porcaria toda vamos mostrar pra eles vamos chamar o Marcelo Boi fala ai galera, quanto tempo né já estamos um tempinho, já afastado ai desde a virada do ano, nós estamos passando umas férias ai, zoando bastante e estamos gravando um filme né e aquele filme ali ta ta lá no forno, assando mas vai sair e provavelmente sai esse mês estou aqui com o nosso amigo né fala galera, eu sou Buscapé estou ai dando auxiliado meu amigo Marcelo do canal explosão gente, aqui ó, o negócio é o seguinte vocês devem estar se perguntando porque que esses dois malucos estão ai gente, a gente está aqui porque o nosso amigo nerd comprou esse computador foi por 10 mil reais gastou um dinheiro, baixou um jogo ai maneirão, só que o computador largou ele na mão ele foi para um acampamento de verão nas férias dele e o computador deixou ele na mão, ficou maluco ele e ai o que que ele quis? ele pediu o nosso auxilio o nosso trabalho vocês já sabem como é que é né nós somos a galera que faz acontecer ou funciona ou não funciona e esse aqui não quer funcionar o que que vocês acham que a gente vai fazer com ele? o que que tu acha Buscapé? vamos destruir ele agora vamos explodir ele a moda canal explosão Marcelo Moita vamos explodir essa sem muita conversinha fiada o bichinho aqui ó vai decolar vocês vão adorar entendeu gente? nós estamos no canal explosão e agora vocês vão saber o que vai acontecer com o bichinho eu sou o Marcelo Moita e nós estamos no canal explosão com o bichinho e não será chegando olha que isso é um o bichinho e não é um e aí é um eu sou fico Gente, fomos longe buscar o nosso equipamentozinho, buscar a petrafinha, as bombinhas pequenininhas B1 que a gente comprou e é para fazer uma explosãozinha pequena, nada muito assim, muito violento, não é uma coisinha básica assim, entendeu? Aqui está o nosso detonador, nossa bazuca, porque quando o negócio for explodir, vou dar um tiro com essa bazuca aqui para acabar com o negócio de vez e o nosso amigo nerd vai ficar muito feliz, beleza gente? Vamos montar o trem e a gente chama vocês Gente, o negócio já está pronto, Buscapé vai lançar um tiro de foguete e nós estamos a mil metros do obstáculo, da explosão Ou será que não? E gente, agora sem conversa piada eu vou detonar 1, 2, 3 e vai! E aí Cion E aí O que é isso? 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 O que é isso?